Galvão Crioulo de Santa Rosa, amanhã. Luiz Carlos Borges, os novos campeiros, os lendários, Dante Ledesma e o concurso Trovadores do Rio Grande com os vencedores de Santa Rosa e Cruz Alta. Galvão Crioulo de Santa Rosa, amanhã, 10h15 da manhã. Oferecimento Nacional Macro Atacado. Arilete Materiais de Construção, Forme Lâminas, Iótica São José.